E assim chegamos ao fim deste curso. Esperamos que tanto esta semana como o curso, em geral, vos tenha ajudado a conhecer melhor as tecnologias digitais e as suas potencialidades. A identificar o seu impacto nas empresas ao nível do investimento, das necessidades de formação, do pessoal e dos rendimentos e dos gastos. É para nós muito importante que a informação para realizar o planeamento e monitorização de projetos de transformação digital, assim como os elementos essenciais para o apoio à decisão de investimento fundamentada, tenha sido devidamente oferecida e explorada neste curso.